Filmes de terror atraem coisas ruins? Será? Vamos ver. Aqui ó, filmes de terror atraem coisas ruins? Manifestações que presenciei e mais. Ah, então são várias coisas, acredito aqui. Oi Ana, eu sou a fulana e hoje tenho 23 anos. Moro no interior do Paraná. Cresci em uma cidade pequena, próxima de Maringá. Hoje eu sou casada, mas o relato é da época que eu ainda morava com os meus pais e era mais jovem. Não tem nomes no relato, já passei por pequenos momentos que me assustaram e queria compartilhar com você e quem assiste o seu canal. A minha mãe é uma mulher que busca muito a Deus, já passou muita coisa nessa vida, inclusive experiência espiritual pesada. Ela sempre me alertou, e aos meus irmãos, um casal de irmãos mais velhos, que filmes de terror atraem coisas ruins e por isso é bom evitar esse tipo de conteúdo. Mas Ana, todo mundo em casa adora um filminho de terror, uma história sobrenatural, até mesmo a minha mãe, mesmo que ela evite assistir. E é por isso também que eu adoro o seu canal. Eu sempre assisti muitos filmes de terror. Minha irmã e eu adoramos passar um medinho. E desde criança eu assisto a filmes desse tipo. Não me pergunte por que os meus pais deixavam, eu também não sei. Acontece que algumas vezes aconteceram coisas que eu ligo ao fato de estarmos consumindo esse tipo de conteúdo, sabe? Acreditando no alerta de minha mãe, que filmes de terror atraem coisas ruins. Sim, acredito que algo espiritual, talvez, né? Eu não sei explicar. Acredito que era algo espiritual, talvez, mas eu não sei explicar. Mas se alguém já presenciou mesmo, eu adoraria saber. Contarei os fatos em ordem cronológica. Quando eu era criança, tinha por volta de seis ou sete anos, um amigo do meu irmão levou em casa um DVD do filme Olhos Famintos. Nos juntamos todos na sala para assistir, e a minha mãe assistiu junto. Naquela época, as coisas com o meu pai eram muito difíceis. Ele sempre foi um homem difícil de lidar. Ele perturbava demais a minha mãe, e por conta disso, muitas vezes, ela tentava se manter longe de casa para esparecer a mente. Era muito comum que ela sentasse de noite no ponto de ônibus próximo de casa só para não ficar dentro de casa e ter que aguentar o meu pai. E eu ia atrás dela. Não demorou para ele ir atrás dela no ponto de ônibus também. E ela começou a procurar outro lugar para praticamente se esconder e ter um pouco de paz. Em frente de casa, tinha uma reserva florestal que era proibida qualquer tipo de construção por passar muitas fiações elétricas da companhia de energia que ficava próximo de casa. Sendo assim, as pessoas que moravam de frente a essa reserva tinham autorização para usar o lugar para plantio e até usar como pasto para alguns animais. Cada vizinho cuidava da parte respectiva em frente à sua casa, e é assim até hoje. Nessa pequena chácara tinha muitas árvores frutíferas, e era bem extensa, assim, de comprimento. E a minha mãe tinha coragem suficiente para se enfiar naquela chácara totalmente escura durante a noite apenas para ter o seu momento de paz livre do meu pai. Ela até levava um pano grande para estender no chão, e eu comecei a ir atrás dela. Mesmo com todo medo, eu me sentia segura com a minha mãe, né? Ficávamos conversando e vendo o céu em uma parte de chão de terra que era plana e sem plantas nem mato. Algumas vezes a minha irmã também ia ficar conosco. De frente para nós ficava uma fileira de bananeiras, e eu lembro bem quando a minha mãe apontou para as bananeiras e disse que via a silhueta muito parecida com a posição que a criatura do filme Olhos Famintos ficava na cena ao se passar por um espantalho. E eu vi também. Era estranho. Eu via a mesma forma. Os braços abertos, a folha lembrava um capuz. Mas era quase difícil de ver... É... Era quase difícil de ver a bananeira. Parece que eu só enxergava aquela silhueta. Porém, a minha irmã não via a mesma coisa. Ela realmente só via as bananeiras. Ana, a chácara era escura sim, mas nós conseguíamos enxergar as árvores, a cerca, o chão. Mas naquele momento, eu e minha mãe só víamos a silhueta ali. E a minha irmã só via as bananeiras. Minha mãe ficou com medo. Pegou o pano que a gente colocava no chão e voltamos para casa. Lá, ela disse que coisas ruins podem tomar formas. Hoje, entendo que ela ficou com medo, pois passava por uma batalha espiritual constante. Ela já tinha lidado até com possessão. E, é claro, nos lembrou de novo que filmes de terror atraem coisas ruins. A outra vez que algo pareceu estranho demais, eu já era adolescente. Meu irmão estava nos visitando com sua esposa e decidimos assistir um filme de terror. Eu não me lembro qual era o filme, mas nos juntamos na sala da mesma casa para passar a noite apenas no filme na pipoca. Assistimos a pelo menos uns dois filmes aquele dia. Terminamos o primeiro filme e fomos trocar para o próximo. De terror também, é claro. Enquanto isso, aproveitamos para ir ao banheiro enquanto trocava o DVD. Beber alguma água e tal. Desligamos todas as luzes da casa e ficou eu, meu irmão e minha cunhada arrumando alguma coisa no DVD lá antes de voltar para o sofá quando a luz do quarto, que ficava próximo à sala, acendeu sozinha. Nós vimos de canto de olho. Olhávamos a tela, mas deu para ver a hora que a luz acendeu. As únicas pessoas na casa éramos nós três e a minha mãe não estava no sofá. E a minha mãe... Ah, éramos nós três e a minha mãe que estava no sofá esperando. Nem preciso explicar porque corremos na hora até a minha mãe, né? Assustados, falando que a luz tinha acendido sozinha. Meu irmão tomou coragem para ir até o quarto apagá-la e tentamos simplesmente esquecer o fato esquisito e mesmo assim assistimos ao próximo filme. Dessa vez, com mais medo. E a minha mãe, ela disse que era algo se manifestando por estarmos assistindo filmes de terror. Dessa vez, a que me assustou mais aconteceu na casa da minha irmã, que morava sozinha. Eu tinha 16 anos e Invocação do Mal 2 tinha saído. E fomos toda a família assistir na casa da minha irmã. Gente, eu adoro o filme, mas o celular também estava muito interessante. Fiquei sentada no chão entre o celular e o filme. Meus pais e meu irmão com a esposa nos sofás e do outro lado da sala, minha irmã deitada num colchão. E na metade do filme, duas batidas muito fortes vindas do corredor dos quartos me despertou. Foram muito fortes mesmo. Altas e parecia que foi na porta de madeira. Eu estava ao lado do corredor e me assustei, pois não tinha ninguém ali. Todos estavam na sala. O barulho foi perto, dentro de casa. Como isso aconteceu? Sem gato para colocar a culpa. Muito alto para ser um estalo da casa. E duas vezes como uma batida de toque, toque. Na hora que eu virei para ver o resto do pessoal, todos ainda assistiam ao filme. Apenas a minha irmã estava sentada, atenta, me olhando com uma cara de assustada. E eu perguntei se ela ouviu. E ela balançou a cabeça com os olhos arregalados. Mas os outros nem ligavam. Então perguntamos se eles tinham ouvido as batidas. Mas ninguém ouviu. E nós duas não conseguíamos acreditar nisso. Era impossível não ouvir aquelas batidas. E ficamos insistindo. Como que vocês não ouviram esse barulho? Por um momento a gente até pensou que fosse alguém ali. Alguém que estava ali assistindo o filme. Eu fiquei chocada o resto da noite. Eles não deram nem atenção. Pois nem devem ter acreditado também. Menos a minha mãe. Ela viu como a gente ficou assustada. E pediu que a minha irmã fizesse uma oração para dormir bem. E disse que aquele filme pesado tinha atraído alguma manifestação. E depois de nos ver falando, a minha mãe parou de assistir a filmes desse tipo. Sim, ela assistia às vezes, mesmo alertando, tá? Como eu disse, nós gostávamos do gênero. Mas também acreditamos que às vezes não faz bem. Esses foram os momentos que eu relaciono com os filmes que estava assistindo. Pode ter sido outra coisa também, eu não sei. Mas eu não acho que sejam coincidências também, não. Eu lembro de pelo menos dois outros momentos que algo estranho assim aconteceu. Uma vez em que a minha tia foi dormir em casa com a minha prima. Nós éramos crianças. Eu já estava deitada, coberta, quando minha tia apagou as luzes e se deitou em outra cama. Eu senti alguém subindo nas minhas pernas por cima do cobertor. Sabe quando o gato anda pela cama? Era a mesma sensação. Eu fiquei quieta até sentir subindo mais pelos meus joelhos e aí eu gritei para minha tia acender a luz. Ela levantou correndo, mas não tinha nada ali. Eu senti aquilo por quase um minuto até acender a luz de novo. E aí sumiu no instante em que o quarto se iluminou. Dormi com medo. Não aconteceu mais. E eu não sei o que é que estava andando por cima de mim. Ah, eu também já senti isso certinho, do jeito que você está falando. Foi um bom tempo ainda. Sei lá, um bom tempo, tipo, dois, três minutos sentindo aquilo andar. Dois minutos, talvez. Depois que os meus irmãos saíram de casa, eu tinha muito medo de dormir sozinha. E algumas vezes eu ia até a cama da minha mãe pedir para dormir com ela. Numa dessas noites, eu deitei de costas para a porta, na beirada da cama, enquanto tentava pegar no sono. E aí eu senti alguém cutucar as minhas costas. E eu digo alguém, pois algo parecia querer chamar a minha atenção. Eram cutucadas fortes e pontiagudas, assim. Eu fiquei paralisada de medo. Quando parou de me tocar, eu virei de uma vez, mas não tinha nada. Passei muito tempo dormindo apenas com as costas viradas para a parede. A minha mãe disse que foi o gato, para que eu não ficasse com medo, sabe? Mas não era um gato, não. Nunca aquilo seria um gato. Depois de crescida, eu comentei com ela sobre essa situação. Eu nem via mais como algo sobrenatural, sabe? Até ela me dizer que, naquela época, o meu pai tinha problemas espirituais muito pesados, que se manifestaram até para mim, que era uma criança. E é isso, Ana. Momentos isolados de situações estranhas que eu vivi. Graças a Deus, nunca vi nada pior. Ao contrário da minha mãe. Eu adoraria escrever sobre as experiências dela. Mas quando ela conta algo, até hoje me dá arrepio na espinha. Então eu não tenho coragem de pedir para ela contar tudo, não. Mas se eu puder contar algo bem por cima, ela já me relatou que quando era criança, lá no Nordeste, ela tinha muitos irmãos. E às vezes os meus avós permitiam que algum dos filhos fosse para a roça com algum conhecido e voltava para casa com muitos alimentos das plantações. Coisas assim. Uma vizinha pedia para minha avó deixar uma das filhas dormir com ela para lhe fazer companhia. O marido passava dias viajando e ela tinha medo de dormir sozinha na casa. Então minha avó deixou minha mãe ir. Ela era uma criança. Não sei exatamente qual idade, mas talvez ali entre 8 e 10 anos. Ela adorava ir. A mulher servia muitas coisas gostosas de comer antes dela dormir. Era uma casa bonita. Um casal sem filhos. Era ótimo para minha mãe. Ela só ia para comer e para dormir algumas noites mesmo. Até que um dia ela acordou no meio da noite e ouviu um barulho estranho na casa. Ela levantou para ver e foi até o quarto da mulher. Essa mulher estava sentada na beira da cama, numa posição como se estivesse chorando. Mas a minha mãe conta que ela fazia um barulho estranho, um som gutural. Por um momento ela achou que a mulher estivesse passando mal. Ela nunca tinha visto isso. Ela chegou perto e perguntou se a mulher estava bem. A mulher virou para ela com uma cara horrível. Meteu a mão na minha mão e... Meteu a mão na minha mãe? Não. Meteu a mão na minha mãe e deu um urro. Como assim? Empurrou? Bateu? Como que ela fez? Deu um urro? Minha mãe correu para o quarto com medo e ficou quietinha lá até amanhecer. A mulher não foi atrás dela. No outro dia a mulher estava normal. A mulher estava normal? A mãe? E no outro dia ela estava normal, porém desconfiada. Disse algo sobre não se sentir bem... A mulher. Disse algo sobre não se sentir bem durante a noite, mas a minha mãe nunca mais quis voltar para dormir lá não. E é isso Ana, o texto ficou grande, me desculpe. Adoro seu canal, obrigada por ler. Adoro a forma como você nos conta os relatos. Um grande beijo. Um beijo para você, muito obrigada. E manda mais histórias da sua mãe aí. O que eu penso às vezes desses filmes de terror? Talvez... Bom, como você disse, seu pai passava por problemas espirituais tensos. Então talvez várias coisas propiciem, se está certa essa palavra, que alguma manifestação aconteça. Ou às vezes até a presença de alguém que tenha uma certa, uma mediunidade mais aflorada e nem saiba disso, ajuda que essas coisas aconteçam ali dentro. Talvez várias coisinhas, porque muita gente também assiste muitos filmes de terror e nunca nada aconteceu, né? Então não é bem só o filme. Não é bem o filme que faz isso, talvez, né? Talvez não, com certeza não é só o filme. Porque senão todo mundo que assiste um filme de terror ia passar por experiências paranormais. Mas que ele pode, dependendo da situação, influenciar ou até ajudar a causar alguma coisa, eu acredito também. Não só o filme de terror, mas qualquer coisa que cause esse tipo de... Talvez essa sensação de medo, alguma coisa assim, né? Deixem suas opiniões também. Deixa eu dar beijinho em vocês.